Fala galera, aqui é o Danilo do Responde aí, vamos resolver a questão 6.57 da décima edição do Harley, que é o seguinte ó, a gente tem um disquinho de metal de massa M, que é um quilo e meio, que tá girando, tá fazendo uma circunferência de 20 centímetros, e uma mesa sem atrito, e ele tá conectado por um buraquinho aqui na mesa, ó, a um cilindro que tá pendurado, que tem massa emisão, que vale 2,5 kg. Com que velocidade esse disco, ele tá aqui ó, girando nessa mesa, pra que esse cilindro fique em repouso, ele não esteja nem subindo, nem descendo, beleza? Então ó, se tem coisa girando, o que que já vem na sua cabeça? Aquilo que assusta todo mundo, a força centrípeta. Então vamos falar aqui um rapidinho, rapidinho, lembra ó, a gente tinha duas leis de Newton, a primeira lei ela diz que quando a força resultante é zero, o corpo tá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, andando em linha reta com velocidade constante. E a segunda lei de Newton diz que se ele não tá nem em repouso, nem em movimento retilíneo uniforme, então porque a força resultante não é zero, e essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou te dar uma dica, quando o corpo tá girando, sem variar a velocidade, se não tá variando a velocidade, tá girando com velocidade constante, a aceleração deveria ser zero, certo? Não! Porque ó, a primeira lei de Newton só vale quando ele tá em movimento, com velocidade constante, em linha reta. Pra sair da linha reta, tem que fazer força. E essa força ó, é aquilo que a gente vai chamar de resultante centrípeta. Vai ter alguma força, essa força pode ser a força de uma mola, pode ser a normal, pode ser a força de atrito, pode ser a tração. Então, essa força, se ela estiver perpendicular à velocidade, ela não faz com que a velocidade aumente nem diminua, ela faz com que o corpo faça uma curva. A gente diz que essa força tá agindo como uma resultante centrípeta, tá? Então, força é igual a massa vezes a aceleração, a aceleração vai ser a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, vamos voltar na questão, que é o seguinte, ó, refiz o desenho aqui. Quais são as forças que estão agindo aqui, ó? Nesse bloquinho de baixo, ele tem um peso e ele tem uma tração pra cima. Se ele não está se movendo, se ele está em repouso, então aqui tem que valer a primeira lei. Então, as forças tem que se anular. Então, o peso é igual a tração, tá? Então, se ele tem massa e emisão, o peso dele varia emisão G. Só que quais as forças que estão agindo nesse corpo aqui, ó? Aqui pra baixo, a gente tem o peso, aqui pra cima da mesa, a gente tem a normal. Essas estão se anulando, mas ele tá girando. Quem que tá fazendo ele girar? A cordinha tá puxando ele pro centro. Então, nesse caso, a tração, ela tá, ó, se ele tá girando, ele tá vindo pra cá, tá perpendicular à velocidade. Reparem que a tração está perpendicular à velocidade. Se a tração está perpendicular à velocidade, ela está agindo como uma resultante centrípeta. Tá? Então, a tração que a cordinha tá fazendo, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? Então, a tração, a gente já sabe que vale emisão G, porque tem que compensar o do outro cilindro. Isso aqui é igual a emisinho, que é a massa desse bloquinho, vezes a velocidade, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado, dividido pelo raio, que é esse raio Rzinho que foi dado na questão. Cara, agora é só isolar isso aqui, ó. A gente vai ter que, eu vou botar aqui, ó, que a minha velocidade ao quadrado, eu mandei o Rzinho pra lá, vai ficar emisão G, emisão GR sobre emisinho. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade é a raiz quadrada disso, emisão GR sobre emisinho. E essa aqui, acredite se quiser, é a minha resposta. Agora é só substituir os valores, ó. O emisão vale 2,5, a gravidade é 9,8, o raio que ele tá girando é 20 centímetros 0,2 metros, tem que passar pra metro dividido por massa menor, que é 1,5 cara, isso aqui vai dar fazendo essa continha 1,81 metros por segundo resolvemos a nossa questão, beleza galera? então se você gostou vou tirar o susto e botar um sorrisinho se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like e seguir nosso canal um beijão e até a próxima fui! Tchau!